Ao meu lado, o Coronel Maia. Eu vou conversar com ele sobre a segurança da cidade. Coronel, eu recebi várias reclamações, o senhor sabe, aqui no Café Comunitário, hoje falaram da Praça de Santa Tereza, né? A violência, os jovens. Eu tenho também informações da Calçada da Fama e das praças, né? Onde as mães levam as crianças e que à noite não tem nenhum tipo de segurança. O senhor pode explicar pra gente como funciona isso? Nós estamos presentes nas ruas diuturnamente. Se as demandas estão chegando pra você, tem que chegar pra mim também, senão a gente não toma conhecimento. E hoje o 13º Batalhão tem muito mais instrumento de oferecimento de denúncia do que tinha um tempo atrás. Então, como eu sempre digo e disse hoje novamente na reunião, as sociedades são os nossos olhos. A gente não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. A gente não se furta a atuar. Agora é preciso que o recado chegue. Até porque eu tenho outras demandas na cidade como um todo. A gente não pode olhar apenas um foco, a gente não pode ter aquela visão de túnel, a gente vê a coisa como um macro. Problemas pontuais nos acionam e a gente atua, com certeza. Eu estava observando na reunião e uma frase que o senhor falou comigo há muito tempo não sai da minha cabeça, que hoje em dia é mais fácil a pessoa comprar drogas do que comprar um pão. E a gente vê que a reclamação hoje da reunião foi basicamente toda envolvida em cima de drogas, né? Sim, e tráfico de drogas nem é competência da Polícia Militar, é competência da Polícia Federal. E a gente tem essa gama imensa de atribuições, desde a apreensão do passarinho silvestre, que é proibido ter em casa, até o tráfico de drogas. Então, é preciso que as pessoas compreendam que a gente também tem um limite, a gente tem outras demandas. E essa participação, essas denúncias têm que chegar para a gente, para que a gente possa dar o devido recado, devido à atuação, no ponto onde as pessoas estão reclamando. Essa reunião que o senhor realiza aqui no batalhão, as pessoas podem vir, podem se expressar? Como é que funciona? Não, não podem não. Elas devem vir. Essa reunião sempre acontece nas terceiras e quartas-feiras de cada mês, às 10 horas aqui no batalhão. O batalhão é simples, o local é simples, mas a gente recebe todas de bom grado, com a maior sinceridade. É importante esse feedback, como, por exemplo, a senhora ali falou da questão da Ponte Nova. Muita coisa acontece em determinados locais que não chega para a gente. É aqui que a gente tem esse olho no olho e tem esse feedback. É importante para a gente repanejar o nosso policiamento. E a gente não pode esquecer os telefones, né? Sim, lógico. Já tinha aqui o 27427755, que é o disco de denúncia. Nós colocamos em prática, em março desse ano, o WhatsApp, que é o 998177508, colocamos em prática em março. Já estamos com quase 300 denúncias, já fizemos grandes ocorrências em razão de denúncias para esse canal. Temos o Facebook do batalhão, que também algumas denúncias a gente ressai por ali. Temos o e-mail, 30bpm.p2, arroba gmail.com. E o que não falta é telefone. Então, falta as pessoas ligarem. E esclarecendo também o nosso 190, um telefone que às vezes as pessoas reclamam, eu ligo, não consigo falar, está ocupado. É um telefone gratuito e que muita gente mal-intencionada liga para a gente, deixa o telefone fora do gancho, realmente as pessoas ficam com dificuldade de falar conosco. Nesse, quando acontecer isso, 2641-4643. 2641-4643, que também é um telefone que fica ao lado do 90, onde o policial aciona a viatura de imediato. E, comandante, só para finalizar, muitas pessoas ainda não sabem, né, que o comando aqui do senhor, ele não é só a Teresópolis, não. Tem outras áreas também que vocês atuam bastante, né? Boa observação sua. 300 Batalhão não é só a Teresópolis. Lógico que Teresópolis é o maior município, onde tem maior demanda, maior população e o maior número de policiais está aqui. Mas eu também tenho, sob minha responsabilidade, São José do Vale do Rio Preto, Carmo e Sumidouro. São quase 270 mil habitantes, sob a responsabilidade de 394 policiais. São José do Vale do Rio Preto, Carmo e Sumidouro. E aí, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Obrigado.